Sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela Sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença, teu poder, seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo, sejas meu universo Mas vos pés primeiro o reino dos céus e a sua justiça E todas as outras coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas Qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Deixa eu compartilhar um testemunho com você Eu tinha muita dificuldade porque todos os dias de manhã a primeira coisa que eu fazia era pegar meu celular É muito comum essa prática entre nós Porque na atualidade a gente tem tudo no celular Tudo o que a gente quer, tudo o que a gente precisa E tudo o que a gente quer rápido, né? Porque é só jogar no Google Porque é só pesquisar que você tem tudo imediatamente Tudo o que eu digo de informação Por isso, muita gente dorme com o celular como eu dormia na cabeceira da cama E faz essa prática sem perceber E essa prática se torna um hábito Um hábito tóxico, um hábito terrível Quero compartilhar com você uma experiência que mudou a minha vida E eu decidi, antes de dormir, propositalmente Deixar meu celular longe Pra que a primeira coisa que eu faça no dia Buscar a Deus Falar com Deus Eu tenho uma pequena oração que eu faço quando eu acordo E ela é rápida Mas ela se tornou um hábito Eu digo, bom dia Espírito Santo Tu és prioridade pra mim, Jesus E porque tu és prioridade pra mim Todo meu dia será excelente E porque tu és prioridade pra mim